Eu não vou negar Tudo é saudade, você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar, você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria Meu conto de fada, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado de alma transparente Um louco alucinado, bem inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você Eu não vou negar Eu não vou negar, você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria Meu conto de fada, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado de alma transparente Um louco alucinado, bem inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Sinto que você está dividida entre eu e eu Sinto que você está dividida entre eu e eu Não sabe o que é melhor pra sua vida Se ele, ele ou eu Vejo que esta dúvida lhe cala Toda vez que alguém Vai lhe perguntar quem mais lhe agrada Nem eu mesmo sei Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão clarecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho que ele ainda não lhe deu Diga qual dos dois tem mais ciúmes O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem um que lhe adora Esse alguém sou eu Se ele tem seus beijos, seus carinhos Também tenho eu Se ele chora quando está sozinho Também choro eu Acho que devemos dar um jeito Nesta situação Dois amores dentro do seu peito Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho que ele ainda não lhe deu Diga qual dos dois tem mais ciúmes O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem um que lhe adora Esse alguém sou eu Esse alguém sou eu Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Vou levando minha vida nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que faço é boa alegria Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno no olho meu chapéu Já passei tantos janeiros Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta É só felicidade Minha vida é segurada Minha vida é segurada Nas ergas do poçante Lobo da estrada Beira do volante Louco apaixonado Mas do viajante Minha vida é igualzinha A vida do peão Também tem saudade No seu coração Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhão Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno, olha o meu chapéu Já passei tantos janeiros, já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segurar as regras do poçante Lobo da estrada, beira do volante Lobo apaixonado, mas o viajante Minha vida é igualzinho a vida do peão Também tem saudade no seu coração Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhão Minha vida é segurar as regras do poçante Lobo da estrada, beira do volante Lobo apaixonado, mas o viajante Minha vida é igualzinho a vida do peão Também tem saudade no seu coração Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhão Cada palmo dessa estrada eu conheço bem Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhão Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhão Deus me diga de uma vez o que fazer Devolva-me a vontade de viver Que ela roubou de mim Deus me faça esquecer aquele amor Faça meus pedaços por favor Não me deixe assim Deus, eu não sei como tudo aconteceu Pois chuva de verão se perdeu Em meio à areia quente do deserto Eu tenho a vida toda pra viver Perdão, insisto tanto com você Mas este amor eu quero esquecer Deus, por favor, me ajude agora Põe a paixão morta fora Tira essa dor do meu peito Me ajude a viver Deus, esse amor é um perigo É tempestade, é castigo Deus, por favor, eu te imploro Deus, por favor, me ajude a esquecer Deus, por favor, me ajude a esquecer Põe a paixão Põe a paixão morta fora Põe a paixão morta fora Tira essa dor do meu peito Me ajude a viver Deus, esse amor é um perigo É tempestade, é castigo Deus, por favor, eu te imploro Me ajude a esquecer Deus, por favor, me ajude agora Põe a paixão morta fora Tira essa dor do meu peito Me ajude a viver Deus, esse amor é um perigo Castigo, é tempestade, é castigo Deus, por favor, eu te entorno Vejo a longe seus cabelos, cores claros, lindos como a noite de luar Galopando vai meu pensamento nessa estrada lua que te traz Pra me encontrar, pra me encontrar Um sorriso encantado, traz seu rosto, é o amor que vem Adeus sonhar Vou deixar de ser sozinho Pra nadar em seus carinhos E morar dentro do seu coração Traz, traz de volta o teu sorriso, traz Vem, por você eu já sofri demais Sou o infinito a pé da estrela só Que no escuro deste céu está Esperando você chegar Pra dar luz aos olhos do ar Velhos tempos de volta, belos dias, belas noites, noites de verão Seus abraços, meus abraços, nossas trocas e carinho ao ar Nossa paixão, nossa paixão Na distância vem surgir, o meu coração vai se abrir Sinto o meu amor, sinto o seu pulsar Vem rasgando a solidão Vem trazer seu coração Pra juntar ao que sozinho está Traz, 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 traz Traz, traz e volta o meu sorriso, traz Traz, traz Vem, por você eu já sofri demais Sou o infinito a pé da estrela só Que no escuro deste céu está Esperando você chegar Pra dar luz aos olhos do ar Tchau, 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 tchau Amém Volta E me faz esquecer O que a dor me causou Volta E me faz reviver no teu beijo de amor Vem E acaba de vez com essa angústia De ter que viver Sem você Quero o suor do teu corpo Colado no meu Quero sentir Novamente o prazer de ser seu Sem você Meu amor nada existe Vem cuidar Que é Deus Volta A sua voz me faz falta Eu preciso te ouvir Volta Sua presença me alegra E eu volto a sorrir Vem E acalma o desejo de ter seu amor Outra vez Amanhecer Amanhecer Nos meus braços e sentir teu calor Afugentar Do meu leito O vazio e a dor E a saudade Que aperta em meu peito Onde foi que eu errei Amo você Amo você Desejo você Sem você Nada quero na vida É viver É viver e morrer Pouco a pouco É uma vida Perdida Amo você Desejo você Sem você Sem você Nada quero na vida É viver e morrer Pouco a pouco É uma vida perdida Volta 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 A sua voz me faz falta Eu preciso te ouvir Volta Tua presença me alegra E eu volto a sorrir Vem E acalma o desejo De ter seu amor Outra vez Amanhecer Amanhecer Dos meus braços E sentir teu calor Afugentar Do meu leito O vazio e a dor E a saudade Que aperta em meu peito Onde foi que eu errei Amo você Sejo você Sem você Nada quero na vida É viver e morrer Pouco a pouco É uma vida perdida Amo você Sejo você Sem você Nada quero na vida É viver e morrer Pouco a pouco Eu sempre disse a mim mesma Que águas passadas Não movem moinhos Mas a saudade É um rio Que vive passando Pelo meu caminho Quanto mais digo que odeio Mas eu te rodeio Com meu pensamento Não adianta Tentar te lembrar De outro jeito Se o meu coração Amo até seus defeitos Não quer que eu esqueça Jamais de você E assim eu vou brigando Com meu próprio ego Quanto mais eu nego Mais você me tem Tento imaginar Tento imaginar Meu corpo Em outros abraços Mas em seu lugar Eu não vejo ninguém E me pego aqui sozinha Relembrando coisas Que eram de nós dois Choro Choro quando a saudade Dói em mim Depois Meu amor Sinto a tua falta A cada momento Meu amor Você não me sai daqui Do pensamento Meu amor Volto inesperado Como chega o vento Meu amor Meu amor Sinto a tua falta A cada momento Meu amor Você não me sai daqui Do pensamento Meu amor Volto inesperado Como chega o vento Todas as dores do mundo Não ferem tão fundo Quanto a sua ausência Que me retalha Me corta Quase fecha a porta Da minha existência Vejo teu rosto Nas ruas E em todas as luas Peço a sua volta Não adianta lutar Contra essa lembrança Se eu sei que o meu coração Não descansa Não descansa E só acredite tanto Viver por você E assim eu vou brigando Com meu próprio ego Quanto mais eu nego Mais você me tem Tento imaginar meu corpo Em outros abraços Mas em seu lugar Eu não vejo ninguém E me pego aqui sozinho Relembrando coisas Que eram de nós dois Choro quando a salva Antes doem e me demor Meu amor Sinto a tua falta Já dá momento Meu amor Você não me sai daqui Do pensamento Meu amor Volta inesperado Volta inesperado Volta inesperado Quando chega o vento Meu amor Volta inesperado Volta inesperado Como chega o vento Como chega o vento Como chega o vento E não sabia Que pouco a pouco Eu 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 te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Inesquecível Tirar do coração Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Enlouqueci Brigas fanais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Eu te amo Na 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 Eu te amo O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E as vezes digo Eu te amo Eu te amo Começa o dia Já foi a noite E outra vez estou sozinho Nesta cama Peito sufocado Coração magoado Morto de ciúme, louco de saudade da mulher que amo Busco nas lembranças Momentos de prazer Páginas que o tempo amarelo tirou a chance de viver Quem sou eu sem ela, quem sou eu? Quem chora por ela, quem sou eu? Quem morre de amor por ela sou eu Quem sonha por ela, quem sou eu? Quem sofre por ela, quem sou eu? Quem faz amor por ela, não sou eu Eu te amo Sozinho nesta cama Peito sufocado Coração magoado Morto de ciúme, louco de saudade Da mulher que amo Busco nas lembranças Momentos de prazer Páginas que o tempo amarelou Tirou a chance de viver Quem sou eu sem ela? Quem sou eu? Quem chora por ela? Quem sou eu? Quem morre de amor? Por ela sou eu Quem sonha com ela? Quem sou eu? Quem sofre por ela? Quem sou eu? Quem vibra de amor? Por ela sou eu Quem sonha com ela? Quem sou eu? Quem sofre por ela? Quem sou eu? Quem faz amor por ela? Quem sou eu? Quem sou eu? Faço da noite, criança da estrela, esperança e abajurdo no ar Cubo de plumas, meu peito que é como leito pra te repousar Busco flores no infinito que é bem mais bonito lá dentro de mim Seu coração me acompanha em forma de manha pra eu te cantar Quando te toco, arrepio, não vejo o deliro, parece que vou voar Quando seus braços me apertam, sua voz me desperta pra eu te amar Água nascente das terras que lavam as pedras e móveis no chão Correm em matos e campos e achos e rios, regatos e ribeirão Lava esse peito meu pra desvoltar a saudade Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Faço da noite, criança da estrela, esperança e abajurdo no ar Cubo de plumas, meu peito que é como leito pra te repousar Busco flores no infinito que é bem mais bonito lá dentro de mim Seu coração me acompanha em forma de manha pra eu te cantar Quando te toco, arrepio, não vejo o deliro, parece que vou voar Quando seus braços me apertam, sua voz me desperta pra eu te amar Água nascente das terras que lavam as pedras e móveis no chão Correm em matos e campos e achos e rios, regatos e ribeirão Lava esse peito meu pra desvoltar a saudade Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Água nascente das terras que lavam as pedras e móveis no chão Correm em matos e campos e achos e rios, regatos e ribeirão Lava esse peito meu pra desvoltar a saudade Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Eu vou guardar as minhas energias Pra que eu possa viver todo dia Esse amor que é meu Qualquer situação vai ser motivo Pra se tornar de vez definitivo Seu amor e o meu Não quero nem saber se é um abisso Só quero me entregar ao compromisso Eu sei fazer de tudo o que mais gosta Eu sou seu ponto fraco, vem comigo Meu jeito de amar é você Meu jeito de amar é você Só sei fazer amor com você Eu brinco a não querer Gaste em seu prazer Dormir sem ter você Meu ponto de partida é você Meu vício, meu desejo, meu desejo é você Não presta que eu te esqueça Pois luz é sua cabeça Em me soltar você Não quero nem saber se é um abisso Não quero nem saber se é um abisso Não vou te dar um abisso Não quero nem saber se é 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 um abisso Boa noite, meu amor é você Você sabe de qual é minha proposta Você sabe de qual é minha proposta Eu sei fazer de tudo o que mais gosta Eu sou o seu ponto fraco, vem comigo Meu jeito de amar é você Só sei fazer amor, sou você Eu fico a não querer, te casto em seu prazer Subir sem ter você Meu ponto de partida é você Meu vício, meu desejo é você Malfeça que eu te esqueça Pois tu tens a cabeça em mim solta você Alguém veio me dizer que estou amando a pessoa em nada Tentando me convencer que essa paixão não vai dar em nada Que esse amor é proibido, é caso perdido, é final de estrada E pra não me arrepender o melhor pra mim é esquecer você Ninguém consegue entender que amo você acima de tudo Sou capaz de sofrer pra não te perder, eu enfrento o mundo Mas pra mim não me interessa, não dou conversa opinião Quem sabe de mim sou eu e o que já sofreu o meu coração Ai, quem vai decidir se eu fico ou não Com esse amor é bom ou ruim sou eu Ai, quem vai descobrir se esse amor é bom ou ruim sou eu Ai, quem vai decidir se eu fico ou não Com esse amor sou eu Ai, quem vai descobrir se esse amor é bom ou ruim sou eu Ninguém consegue entender que amo você acima de tudo Que sou capaz de sofrer pra não te perder, eu enfrento o mundo Mas pra mim não me interessa, não dou conversa opinião Quem sabe de mim sou eu e o que já sofreu o meu coração Ai, quem vai decidir se eu fico ou não Ai, quem vai descobrir se esse amor é bom ou ruim sou eu Ai, quem vai decidir se eu fico ou não Com esse amor é bom ou ruim sou eu Ai, quem vai descobrir se esse amor é bom ou ruim sou eu Como eu tratou se eu fico ou não Amém 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 Legenda Adriana Zanotto